Amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje você vai aprender como é que se faz a limpeza da tubulação de um forçador de câmara fria. Mas antes deixa eu te explicar que uma das principais causas de baixo rendimento em câmara de congelados é justamente isso aqui, ó. Excesso de óleo no evaporador. Quando o sistema é mal projetado, é mal instalado ou instala uma unidade sem separador de óleo, em câmara frigorífica de baixa pressão de retorno, quer dizer, baixa pressão de sucção, você não tem uma pressão do fluido refrigerante suficiente para poder empurrar o óleo de volta para a unidade condensadora, para o compressor. É por isso que é preciso separador de óleo sempre que a câmara for de congelados, ou até mesmo se for de resfriado, se tiver desnível ou tiver uma tubulação muito longa. É preciso colocar o separador de óleo para impedir que o óleo venha até o evaporador, porque se ele não conseguir voltar, vai acabar se acumulando aqui, ó, que é o ponto mais gelado do sistema. Aí o óleo se separa mais do fluido refrigerante e acumula nesse ponto. Eu vou fazer a limpeza desse sistema e vou te mostrar o passo a passo para isso. Opa! Me responde uma pergunta rapidinho para não atrapalhar seu vídeo. Se hoje aparecia um atendimento de câmara frigorífica, máquina de sorvete ou outro equipamento da refrigeração comercial, você está preparado? Se a sua resposta for não, você está deixando dinheiro na mesa e não fazer serviço no mercado onde a mão de obra é mais bem valorizada, que é a refrigeração comercial. Então, para te ajudar a dar o primeiro passo nesse segmento, entra na Semana da Câmara Fria, que vai acontecer de 7 a 10 de novembro, e para participar o link está aqui em cima ou na descrição desse vídeo. E entra também no Grupo VIP, onde você vai ter condições de receber materiais exclusivos, inclusive a desmontagem passo a passo de uma câmara frigorífica e até mesmo detalhes da montagem do zero. Então vem para a Semana da Câmara Fria, que eu te ensino a como entrar no mercado da refrigeração comercial. Você vai precisar, para fazer essa limpeza, de um cilindro, algum recipiente, que você coloque o produto químico e depois pressurize com nitrogênio, para o nitrogênio empurrar esse líquido de limpeza a alta velocidade pela tubulação e sair do outro lado. Então eu estou utilizando essa garrafa adaptada, fluido refrigerante, no caso fluido refrigerante, fluido de limpeza vai entrar por aqui, eu vou deixar aqui em torno de um litro e meio de fluido de limpeza e vou pressurizar com nitrogênio para que ele vá a alta velocidade, entrando aqui por onde é a linha de sucção, a saída, então vou injetar pela saída para ele sair desse outro lado. Saí aqui no ponto onde seria a entrada de fluido refrigerante. Então ele vai sair, coloquei uma mangueira e coloquei um pano aqui na ponta para eu poder coletar, principalmente as empoerezas, as partes sólidas, que aí só vai ficar aqui no recipiente que eu coloquei embaixo, para poder coletar o produto químico, somente o produto, e aí a sujeira sólido vai ficar aqui. E aí eu posso até, caso seja necessário eu fazer uma nova passagem, utilizar até o mesmo produto, se ele não estiver muito contaminado. Agora vamos começar, eu já apertei aqui a minha garrafa de limpeza, agora eu vou colocar os meus equipamentos de segurança, lembrando, né, preciso colocar equipamento de segurança, então estou aqui com a máscara. Não é a mais indicada, mas é a que eu consegui comprar aqui próximo. Produto químico, ele tem um cheiro muito forte, tá? E ele é um solvente, então procure estar utilizando equipamento de proteção para poder fazer esse processo. No mínimo, óculos, máscara e luva na hora de manusear. Pronto, agora já está tudo ok. O produto que eu vou utilizar vai ser esse aqui, ó. O Arreper da Pescan, é um produto para limpeza de sistema. Hoje é muito utilizado na linha automotiva. Eu vou colocar agora um litro e meio desse produto no recipiente. Pronto, vamos lá, colocar um pouco agora desse produto, para poder começar aí o processo de limpeza. Estou utilizando para isso um recipiente aqui de um litro e meio. Não vou usar um litro e meio, não vou deixar cheinho. Só mais ou menos um litro, tá bom. Tá bom? Lembrando que produto de limpeza, sua grande maioria, eles são solventes e são inflamáveis. Então, procure fazer isso em um local bem ventilado. Não faça abrasagem depois de fazer a limpeza. Procure armazenar o produto em um local bem arejado e fresco. E evite fazer qualquer processo, né, que contém a chama quando você faz a limpeza do sistema. Pronto, agora eu vou adicionar o produto aqui na garrafa. Aí se eu estou utilizando um funil, esqueci de colocar o óculos, ó, senão pinga um pouco aqui. Pronto, um litro e meio do produto já foi adicionado. Agora, eu retiro aqui o funil. Vou agora fechar nesse ponto com uma válvula de serviço para eu poder pressurizar com nitrogênio. Basta 150 PSI de nitrogênio para poder empurrar esse produto químico. Não é preciso apertar muito aqui, ó, somente para não estar vazando. Adicionar na mangueira. Esse produto também, ele não afeta as borrachas, gachetas, juntas. Então, é um produto que você vai poder utilizar mesmo se tiver componente de borracha no sistema. Mais informações sobre o produto vou deixar até aqui na descrição. E agora eu vou liberar o meu nitrogênio. Na verdade, deixou eu ir aqui para trás, abrir a garrafa. Abrir a garrafa. Pronto, pressão já está aqui do nitrogênio. E agora eu já posso liberar o produto. Então, eu vou liberar agora uma pressão de mais ou menos 150 PSI. Acabou passando até um pouquinho. Está com mais 150. Esse nitrogênio vai empurrar esse fluido refrigerante que está em líquido. Ele vai preencher completamente. Ele já está preenchendo aqui a tubulação. E ele vai circular a alta velocidade pelo evaporador até sair nesse ponto. E aí sair na mangueira. Então, vamos verificar como é que vai sair no final. Vamos ver. Olha. Mostrar aqui no final. Quando parar de sair o produto. Está bem escuro ali dentro. Pronto. Parou de sair praticamente o produto. Só está saindo vapores. Vou fechar o meu registro ali. Fechei o meu registro. Avaliar agora como é que está a situação ali daquele tecido, daquele pano. Vamos avaliar agora como é que está o pano aqui, pessoal. Pronto. Retirei. Vou colocar o pano aqui para verificar as partículas sólidas até que esse evaporador está bem limpinho, hein. Como é que está o tecido. Não vou precisar nem passar uma segunda dose, uma segunda passagem. Agora deixa eu verificar como é que está o produto. Se está muito cheio de óleo, né. Deixa eu colocar o produto aqui em cima para que vocês consigam ver agora como é que está o produto. Se voltou realmente muito cheio de óleo ou não. Nossa, muito óleo. O produto veio com bastante óleo misturado. Não está sujão, não está bem sujo. Mas está com bastante óleo. Tinha bastante óleo no sistema. Aqui está o produto, mas muito vestido do óleo. Vou fazer o seguinte. Vou deixar esse recipiente aqui evaporando um pouco. Vou deixar ele aberto ali, ó. Numa área aberta para que o produto evapore e eu tenha somente o óleo. Só o óleo vai ficar no fundo, tá. E aí sim vou verificar mais ou menos a quantidade de óleo que tem nesse recipiente. Mas é dessa forma que você faz a limpeza do sistema, tá bom. Isso aqui é um evaporador, um forçador de uma câmara de resfriado. E eu fiz a limpeza através dessa minha adaptação aqui de uma garrafa injetora improvisada. E fiz a limpeza retirando todo o óleo do sistema. Entrando pela linha de sucção e saindo aqui por onde seria a válvula de expansão termostática. Bom, no treinamento, quem é do curso viu lá que tem a aula passo a passo de como fazer esse processo aqui com o evaporador em campo. E em breve vocês vão ter muito mais informações e materiais sobre refrigeração comercial. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Olha aí, pessoal. Mesmo depois de fazer a limpeza do sistema, né, injetar bastante nitrogênio, ainda está saindo chama aqui, ó. Isso porque os gases do produto de limpeza ainda estão dentro da tubulação. E continua a sair. É só, vou apagar. Mas qualquer ponto de fagulha, qualquer coisa, já reacende de novo. Então, por isso é que é imprescindível fazer uma boa passagem. Eu fiz aquela passagem, mesmo assim, ainda está saindo agora, ainda vestígio do produto. Alguma quantidade do produto que ainda está no sistema, ainda está evaporando. Então, por esse motivo, ainda causa uma inflamabilidade. Então, deixa eu soprar aqui, ó. Então, muito atento, tá bom? E sempre que você fizer uma limpeza, procure utilizar bastante nitrogênio passante. Não faça nenhum procedimento de brasagem logo após, tá? Então, espere bastante tempo. Se possível, injete mais nitrogênio, bata um vácuo, faça algum procedimento de brasagem muito depois. Faça um teste e procure deixar qualquer produto inflamável distante, tá bom? Então, espero que fique como dica. Mais uma dica aí de segurança para quem trabalha na refrigeração, porque isso pode acontecer. Tchau.